Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBL na TV, desta segunda-feira, 22 de fevereiro, com as principais notícias da pecuária brasileira. A estação das águas é o período em que a pastagem está no seu melhor momento em relação à produção de massa verde e de valor nutricional para alimentar o gado. Mas também é a hora certa de começar a tomar os cuidados necessários para garantir a mesma fartura no ano que vem. E para falar deste assunto no programa, a gente recebe interneticamente aqui no nosso rancho eletrônico o editor Sidney Maschio, que continua trabalhando de casa como medida preventiva contra a Covid-19. Boa noite, companheiro Sidney. Seja bem-vindo aí na Lida. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Na frente da boiada pantaneira, as mulas cargueiras viam quebrando a monotonia da estrada nas horas de agonia do dia, quando a comitiva viajadeira do Terra Viva de Belna TV chegou nessa clareira e armou a rancharia. E agora a peonada está reunida em Lida conversadeira e contadeira de caso na nossa função novidadeira e arrematadeira da jornada. Pois é, nessa época do ano, o viajante que corta o estradão se surpreende e se encanta com a beleza dos pastos verdejantes que cobrem o chão do sertão num espetáculo de rara beleza, numa verdadeira pintura de grande fartura. Se o capim está assim tão bonito, é porque na temporada passada, no ano passado, o dono tomou todos os devidos cuidados para que ele pudesse alimentar a boiada da propriedade, atravessar o período de estiagem e garantir um novo ciclo da pastagem com alto nível de produtividade. Pois então, para adquirir mais informação de qualidade a respeito dessa tecnologia, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Tiago Filippini, da consultoria Alcance, que vai conversar agora com os amigos e as amigas pecuaristas do Brasil inteiro, falando ao vivo por meios eletrônicos, diretamente de Araçatuba, aqui no interior do nosso estado de São Paulo. Muito boa noite, Tiago. É uma satisfação muito grande ter mais uma vez a sua participação aqui na nossa função noticiarista e novidadeira. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite, Terra-Viva. É um prazer estar aqui com vocês. Espero ajudar o máximo possível nas perguntas. Vamos lá. Com certeza você sempre ajuda. Tiago, com o Capim estando agora na sua melhor fase, no seu melhor ponto de desenvolvimento, qual é o cuidado que o pecuarista tem de tomar para que a boiada possa aproveitar ao máximo essa qualidade e não aconteça nenhum prejuízo futuro para a área de pastagem? Então, Sidney, essa é a chave para ele ganhar dinheiro. É a resposta que vai fazer ele ganhar dinheiro. O principal cuidado é ele estar ajustando a lotação da fazenda, ou melhor, a lotação de cada pasto, para ele poder não deixar nem perder pasto, nem faltar pasto para ele lá na frente, lá na seca. Então, existem as alturas que a gente recomenda para o pecuarista manejar o pasto, desde o pastejo contínuo, onde o gado fica no pasto o ano inteiro, até os pastejos com lotação rotacionada, onde o gado fica rotacionado na área. Então, vamos falar assim, o capim braquearão, ele tem que trabalhar com uma altura aí de entre 30 e 40 centímetros no pastejo contínuo. E aí o pessoal chama a gente para visitar as fazendas, chega lá, o braquearão está com 20, 15, às vezes com 10 centímetros de altura. Ele não tem estoque de pasta, ele está fazendo o que a gente chama de super pastejo. E aí o ideal é ele estar ajustando a lotação, abaixando a quantidade de gado, diminuindo a lotação de gado daquela área, no caso dele poder subir, aproveitar esse momento favorável, que tem calor, tem umidade, para o capim rebrotar e subir. E aí ele vai ter uma condição boa para ganhar bastante peso, produzir bastante bezerro, leite, sim, para o produtor de leite, e vai ter uma reserva de capim em período seco também, porque o capim, ele sendo respeitado durante o pastejo, no período seco ele consegue suportar, até brotar um pouco mais no início do outono, começo do inverno. Se ele for ofendido logo nas águas, ficar sendo super pastejado, quando entrar no outono e inverno, ele vai estar super pastejado, não vai brotar nada, o gado vai começar a perder peso logo no outono. Agora, como é que o pecuarista faz, Tiago, para calcular a lotação de cada área? Porque isso varia muito conforme as condições de cada propriedade, não é? Varia, exatamente. Varia de acordo com a fertilidade, se ele teve ataque de cigarrinho ou não, como está a infestação de invasores. Então, o primeiro passo aí, se ele tiver uma assistência, é estar medindo esse capim. A gente tem uma técnica de medição direta, que os técnicos fazem, que é coletar o capim na própria pastagem. Ele joga uma armação de ferro lá, corta o capim e pesa, depois ele leva para o laboratório, ele leva para o forno, tira a matéria seca do capim e faz uma série de cálculos, mostra o pecuarista, fala, olha, aqui cabem tantas cabeças. Mas, para facilitar o pecuarista do Brasil todo, o principal de ele saber quantas cabeças ele tem que ajustar na área dele, é pela altura. Se ele tiver com a altura do capim dentro do recomendado, vamos voltar para aqui, se ele estiver acima de 30, ele está com a lotação ajustada. Se ele estiver abaixo de pisa, estiver super pastejando, quer dizer que ele precisa tirar a gado do pasto, diminuir a lotação. Não só porque ele tem 100 cabeças, o pasto dele está com 25 centímetros de altura, 20, 15, aí ele tem que tirar 50%, 50 cabeças, dá 100, 60. A hora que o pasto dele passar dessa altura de 30, começar a fazer, atingir a altura de 40, por exemplo, 40 centímetros, aí ele vai aumentar a lotação de ovo. Então, o principal aí, para quem não tem condição de medir, está com o técnico constante na fazenda, é monitorar a altura do pasto, medindo só a altura do pasto, já é uma grande ferramenta. Agora, você está falando especificamente do braquearão, né? Agora, evidentemente que cada pastagem, cada tipo de pasto, cada tipo de capim, vai ter o seu ponto de entrada e o ponto de saída, né? Da boiada, né, Tiago? Sim, sim. Foi muito bem colocado isso. Nós temos vários trabalhos publicados já pela pesquisa, isso foi desmistificado, tanto pela Exalc, como a Embrapa, e cada capim tem só altura de entrada, exatamente. E tem outro detalhe, Sidney, se o capim for adubado, a altura muda também. Vamos supor que o braquearão, vamos falar de jogo com o braquearão, que é o capim que mais encontra nas fazendas, né? Vamos supor que o braquearão, a gente está orientando a entrar com 40, e sair com 30. Se for uma área adubada, ele pode entrar com 40, e sair com 20, com 25. Então, diminui a altura de saída. Ele consegue aproveitar mais esse pasto. Isso aí é uma... Agora, de quanto em quanto... Oi, pode terminar, desculpa. Pode acabar. Não, eu ia te perguntar o seguinte, de quanto em quanto tempo o pecuarista deve adubar sua pastagem, Tiago? Ah, Sidney, nós recomendamos adubar todos os anos, em pequenas doses, mas continuar adubando todos os anos, porque o pecuarista que é adubo o pasto dele todo ano, mesmo com pequenas doses, ele vai criando o que a gente chama de efeito acumulativo. Ele vai acumulando fertilidade, e aquela pequena dose que ele jogou no primeiro ano, no segundo ano, ela é dobrada, e existe o residual dessa adubação do primeiro ano. Então, ele tem um aumento, ele tem um ganho, que chama efeito aditivo da adubação. É interessante, se ele não conseguir adubar a fase inteira, ele pode adubar pequenas áreas, 5%, se ele tiver caixa, 10%, ou então, pelo menos adubar as áreas que ele planta, ele já tem um ganho muito grande. Se ele puder adubar todo o ano um pouquinho, uma pequena área, ele vai ver que, no médio e longo prazo, ele vai ter um pasto muito bom para fazer uma invernada ali. Agora, Tiago, nós estamos praticamente aí, quase no final da estação das águas, o que é que o pecuarista deve fazer a partir do momento que virar o calendário e parar de chover? Bom, Cidinho, aí depende, você fez uma pergunta que a gente trabalha direto nas fazendas, no planejamento alimentar, e aí vai depender da condição da pastagem dele. Se ele fez o dever de casa, ele ajustou a lotação, respeitou o tour do pasto, ele vai ter estoque de capim para passar o período seco, mesmo com menos gato do que está acostumado. Agora, se ele não respeitou o manejo do pasto e está com pouco capim na área, na fazenda, aí ele tem que aliviar a lotação, ele tem que confinar esse gado, mandar para o confinamento, fazer o que a gente chama de sequestro, investir em suplementação volumosa, para não ofender a pastagem dele, porque se ele prejudicar a pastagem, ele vai entrar no processo de degradação acelerado, e com isso vem muita planta invasora, vem muito gramão, vem muita invasora, e acaba diminuindo didaticamente a produção dele nos anos seguintes, e acaba até pedindo reforma de pasto depois. Pois é, justamente isso que eu ia te perguntar agora, quando é que o pecuarista, como é que ele faz para saber que está na hora dele fazer uma reforma no pasto dele, Tiago? Ou seja, nós fazemos uma técnica nas fazendas, que chama, é um diagnóstico das pastagens, na verdade, falando de uma forma bem simples, assim, uma esboiadeira. Também pode ser chamado de inventário dos pastos, a gente faz um inventário de como está cada pasto, cada invernada, e aí nesse inventário, a gente classifica quantos por cento de capim tem na área, ou seja, de 100% dos hectares que tem naquele pasto, vamos falar, que ele tem 100 hectares, quantos hectares ele tem de pasto? Então, às vezes ele tem a 100 hectares, mas só tem 50% da área com capim. Então, é uma área que está quase para reformar. Quando ele tem menos de 50% de pasto, nessa área de pastagem dele, aí é um indicativo forte que ele tem que reformar aquele pasto, porque o pasto não está suportando nem metade do que ele deveria. Agora, quando ele tem mais de 50% de capim na área, o técnico que acompanha ele, a empresa, que acompanha ele, ela pode trazer tecnologia para ele recuperar essa área, fica mais barato que ele reformar. Ele pode estar recuperando de outras maneiras. Tá certo. Bom, Tiago, tem muita coisa para a gente falar nessa parte de manejo de pastagem, Então, interessante a gente chamar a atenção do companheiro boiadeiro, do amigo pecuarista, para prestar muita atenção no desenvolvimento, no uso do seu pasto, para poder ter isso sempre em uma condição boa. Então, queria agradecer demais a sua participação no programa, mais uma vez, você que é nosso sócio aqui no rancho, desde o começo, e mandar um abração para você aí, para a sua turma, e até a próxima. Tá bom, Sidney, foi um prazer aí, espero ter ajudado. Um abraço forte a todos vocês aí, bom trabalho. Boa noite. Com certeza, para você também. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Tá certo, Sidney, e daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo, na volta, as informações do mercado do boi magro e da reposição. Até já. E estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição, que teve a sequência de altas interrompida nesta semana que passou. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, considerando os sete dias contados de quinta-feira passada para trás, os negócios no mercado de reposição estão em ritmo lento. Isso porque o mercado do boi gordo está mais travado nos últimos dias, por conta da dificuldade de venda de carne bovina no mercado interno. Os analistas da Scott destacam também que por causa do feriado prolongado de carnaval na semana passada, o volume de negociação foi bem baixo, o que fez com que os preços caíssem. Além disso, o cenário é de boa condição das pastagens, permitindo que o pecuarista segure os animais no pasto e endureça as negociações. No balanço da semana, as cotações tiveram queda de 0,6% na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados e estados monitorados. Mesmo assim, os preços para a mesma referência estão 72,5% mais altos quando comparados com o mesmo período de 2020. Para os próximos dias, as cotações no mercado do boi gordo devem continuar ditando o rumo da reposição. A diminuição das chuvas nas principais regiões produtoras de soja permitiu o avanço da colheita da safra 2020 e 2021, pressionando as cotações do grão. Pesquisadores do CPE apontam que, junto ao cenário climático, as desvalorizações da soja no mercado externo e do dólar têm pressionado as cotações domésticas do complexo. Para o médio e longo prazos, a paridade de exportação no Brasil e os valores futuros internacionais apontam preços firmes para a oleaginosa, resultado da rápida diminuição nos estoques norte-americanos da soja. A produção brasileira segue estimada em volume recorde de 133 milhões de toneladas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e de 133,81 milhões de toneladas pela Conab. Mas a qualidade da soja a ser colhida ainda é incerta. Produtores consultados pelo CPE relatam que parte da soja recém-colhida apresenta qualidade variada causada pelo clima desfavorável durante o desenvolvimento do grão. E para o milho, o ritmo segue lento no mercado brasileiro. Muitos vendedores de milho estão afastados do mercado e apenas alguns agentes tentam negociar os lotes finais da última safra. Produtores do grão estão atentos aos trabalhos de campo e ao desenvolvimento da safra de verão 2021. Já os compradores estão resistentes em negociar nos atuais patamares de preços. Na semana passada, as desvalorizações externa e do câmbio pressionaram as cotações nos portos e, consequentemente, em muitas praças acompanhadas pelo CPEA. Mesmo assim, as médias da parcial de fevereiro ainda estão bem acima das verificadas no mesmo mês de 2020. O valor bruto da produção agropecuária deverá alcançar o recorde de R$ 1,142 bilhões em 2021. A projeção é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Se confirmado, haverá um crescimento de 15,8% em relação ao ano passado. Para o valor da agricultura, a CNA projeta uma alta de 19% para R$ 759,25 bilhões. Reflexo da boa expectativa para a safra de grãos, que deverá ser a maior da história. Para a pecuária, a estimativa é de expansão de 9,8% para R$ 383,450,000,000. O principal destaque é a carne bovina, com alta de 18% no faturamento. E vamos para mais um intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta segunda-feira em todo o Brasil. A gente volta já já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. Vamos a conversar com o editor Sidney Masch que traz agora o fechamento nesta segunda-feira em todo o país. Quais são as suas informações, por favor? Obrigado, Vinícius. E o companheiro boiadeiro, a amiga pecuarista que estão aí na frente da televisão escutando a nossa falação, façam o favor de se segurar firme no banco porque lá vem tranco. O caso acontecido foi que, cansado de esperar o vento mudar de lado e sem muita disposição para continuar respeitando a tradição, o comprador de boiada agora resolveu sair no trecho com o pacão derrissador de preço na mão, fazendo a relia com a cotação da nossa mercadoria. Mas o que o povo do mercado ainda não entendeu direito é de onde que o sujeito está tirando esse tanto de valentia para se exibir assim no eito. Porque se por um lado a demanda está acanhada, por outro lado, é verdade também que a oferta de gado terminado continua muito apertada no país inteiro e o resultado é que na nossa praça boiadeira a situação está bastante equilibrada nesse momento. Claro que daqui em diante vai ficar menos difícil para o comerciante, para o negociante de boiada fazer a carga do caminhão, mas ele próprio sabe que não adianta alimentar a ilusão de que a indústria vai ter facilidade na montagem da sua programação. Primeiro porque a safra vai ser curta mesmo e todo mundo sabe muito bem disso. E segundo porque o fazendeiro vai continuar segurando fêmea na propriedade para formar vaca parideira. Além disso, se o governo federal confirmar mesmo o retorno à volta da ajuda emergencial e se a exportação cumprir a previsão de melhorar com a retomada da animação do comprador chinês, aí a oferta de carne vai apertar outra vez e a arroba vai ter de novo de mudar de direção. De qualquer maneira, nesta segunda-feira o balanço do dia da Scott Consultoria mostrou que o carretão despencou na descida do Estradão com o registro de mudanças nas cotações em 16 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro. E repare bem o companheiro que em todas elas o preço caiu e não subiu em nenhuma. E para não sair do nosso roteiro costumeiro eu peço então para o companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra fazer a apresentação dessa lista para a atenção do amigo pecuarista. A lista das derrissadas começa em Minas Gerais. No Triângulo Mineiro o boi vale agora R$ 294,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Na capital do estado Belo Horizonte foi o preço da vaca que caiu e vale agora R$ 276,00. Mesmo valor para a fêmea no norte do estado R$ 276,00. Seguimos para Goiânia capital de Goiás onde a queda também foi só para a fêmea cotada R$ 278,00. Em Dourados em Mato Grosso do Sul a queda foi geral. O boi escorregou para R$ 281,50 e a vaca para R$ 268,00. Mesmo valor para o macho em Campo Grande na capital do estado R$ 281,50. Em Três Lagoas o boi ficou cotado a R$ 280,50. Já a fêmea está sendo falada na base de R$ 266,00. Queda no preço da fêmea também no oeste da Bahia avaliada agora a R$ 273,00 por arroba. Partimos para Cuiabá na capital matugrossense o boi vale R$ 288,50 e a fêmea R$ 276,00. No sudoeste do estado o macho está valendo R$ 287,50 e a vaca bateu também os R$ 276,00. Agora o noroeste do Paraná com o boi caindo para R$ 285,50 e a fêmea arredondando os R$ 270,00. No oeste de Santa Catarina a derriçada foi apenas para o macho que é vendido a R$ 275,00 no prazo de 20 dias. Falamos de Marabá no Pará com o boi escorregando para R$ 276,00 e a vaca para R$ 271,00. Desvalorização geral também no sudeste de Rondônia com o boi caindo para R$ 273,00 e a vaca para R$ 264,00. Mesma situação no sul de Tocantins. o preço do boi recuou para R$ 278,00 e o da fêmea para R$ 270,00. A última queda do dia ocorreu no Espírito Santo com o macho caindo para R$ 274,00 e a fêmea para R$ 268,00. tá certo então é o que a gente sempre fala aqui ficar de olho na safra a safra não pode ser descuidada bom mas então está chegada a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia e começando uma semana nova a gente também muda o tempo o tema da nossa falação e da nossa recitação que vai ser a partir de hoje lugar de viver então vai ouvindo morando na cidade o vivente certamente não terá oportunidade como a gente que é caipira de apreciar a beleza e a nobreza do catira de comer costelinha com cambuquira e riscar na violinha uma modinha rancheira sentindo o cheiro verdadeiro do lírio do brejo na tarde morredeira não vou negar que eu já senti vontade de campear felicidade longe do sertão mas desisti só de pensar na saudade matadeira judiando do meu coração é isso então gente minha parte aqui está terminada eu vou me despedindo aproveitando voltar amanhã mandando um abraço para todo mundo e devolvendo a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Marra muito obrigado Cisne boa noite para você e até amanhã o DBO de hoje fica por aqui obrigado pela sua companhia nós voltamos na terça-feira com a reprise desse programa às seis e meia da manhã e com um noticiário novo a partir das sete e quarenta e cinco da noite até lá e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti